Música Este evento que a gente chamou de simpósio em competência em petróleo, gás e biocombustíveis É um evento que tem por objetivo colocar as competências dos profissionais da Universidade Federal de Sergipe Com a demanda da empresa, e a empresa apresentar suas demandas e já ver as competências também da universidade A gente se destina a toda a comunidade acadêmica, professor, docente e os seus técnicos Mas eu diria especificamente aos docentes, porque a partir do docente, o pessoal da empresa que está presente aqui Nesse momento especificamente, mas a Petrobras, um andar da área da petróleo, o pessoal do Tecarmo O Oceal, a unidade de Sergipe e Alagoas, vem apresentar suas demandas e os docentes escutam e apresentaram suas competências Esse fórum ele traz grandes empresas, notadamente a Petrobras, para discutir prestação de serviços Junto com a Universidade Federal de Sergipe para áreas estratégicas para o estado O estado tem necessidade desses projetos, a universidade já vem desenvolvendo vários projetos que são alinhados a Petrobras e a outras empresas também Só que existem entravos burocráticos, entravos legais, que dificultam muitas vezes a realização do serviço Nada mais importante do que um fórum para discutir novas possibilidades, novas viabilidades Inclusive quais são necessidades reais, atuais, que a empresa tem E também quais são as capacidades humanas e tecnológicas que a universidade tem para auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias e desses serviços A Petrobras é uma empresa muito grande, de vários setores, de várias necessidades Onde precisa sempre dessa parceria com a universidade para minimizar ou melhorar a sua linha de produção Nós vamos apresentar as nossas capacidades, então vamos apresentar as nossas técnicas, os equipamentos que temos instalados Principalmente aqui no NUPEG e mostrar a nossa capacidade de resolver algumas demandas que a Petrobras venha a ter Como eu coordeno um dos laboratórios, que é o Laboratório de Caracterização e Processamento de Biocombustíveis, que é o LCPB E a gente vem desenvolvendo muitos trabalhos ligados a petróleo Também eu faço parte do Núcleo de Engenharia de Petróleo, sou professor do curso de Engenharia de Petróleo E a gente tem interesse de fazer também, de mostrar o que a gente tem de trabalhos Então nós temos muitos trabalhos ligados a fluido de perfuração e outros, tratamento de água Um dos problemas que a Petrobras tem é no tratamento de água produzida E é isso que a gente vem trabalhando com várias vertentes Inclusive a gente tem muito interesse de ter essa ponte E a gente já sabe que a Petrobras sempre conta com a gente nesse sentido A gente já fez vários trabalhos de mestrado, doutorado ligado a essa área Os alunos podem estar completamente envolvidos Quando você trabalha em parceria com a empresa, você trabalha dentro de uma filosofia de aplicabilidade direta Daquilo que acontece no mundo real E isso só tem oportunidade quando você tem essa conversa com as empresas Porque dentro do mundo acadêmico, há uma preocupação muito forte na formação do recurso humano Mas dentro da empresa, há também não só aquele recurso humano bem formado Quer saber se ele está com a habilidade necessária para enfrentar as necessidades E os problemas que acontecem no mundo real Então isso é o casamento perfeito Eu acredito que para a formação dos alunos de graduação e pós-graduação Isso é um evento mais do que é necessário E parabéns ao professor Roberto e toda a equipe que organizou o evento Por essa possibilidade que está possibilitando não só para os alunos Mas para os professores também interessados em participar do evento A empresa Júnior Serpetro é a empresa de engenharia de petróleo da Universidade Federal de Sergipe E ela tem como objetivo prestar serviço na cadeia de petróleo e gás e biocombustíveis Tendo como gerenciadores da empresa alunos do curso de engenharia de petróleo da Universidade Federal de Sergipe Ela tem como objetivo o aprendizado dos alunos por gestão, por projetos e pela cultura empreendedora Então é uma instituição dentro da Universidade que busca aproximar o mercado do petróleo Junto com os licentes do curso de engenharia de petróleo da Universidade O simpósio tem uma importância muito grande porque ele aproxima os pesquisadores, a indústria e os alunos Então é uma grande contribuição para o mercado de petróleo e energias como um todo no estado de Sergipe Acesse o nosso site www.mesmerism.com